Eu estou recebendo aqui nos estúdios do Operação de Risco, mais uma vez o delegado Palumbo e o chefe dos investigadores do Garradop, da Polícia Civil de São Paulo, o investigador Kenji. Obrigado, Palumbo, pela sua presença. A ocorrência que a gente vai mostrar daqui a pouco é de suma importância, porque envolve um problema de compra e venda de carro usado. Palumbo, como é que é esse golpe? Uma boa noite, muito obrigado pelo convite. Sinto-me honrado em estar entre vocês e obrigado por prestigiar todos os trabalhos da polícia. É um golpe que é dado pela internet, nos sites especializados de venda, em que a vítima não adota alguns procedimentos básicos de segurança e acaba caindo nesse golpe e tomando um grande prejuízo, Lordelo. Isso é muito importante pelo seguinte, muita gente compra carro usado. E todo carro usado é um perigo. Você está adquirindo um veículo clonado. Por isso que eu sempre digo que antes de fechar qualquer negócio, você tem por obrigação passar o carro, né, Palumbo, pela perícia veicular que tem em todo o Brasil, para você ter certeza. Se o carro não é adulterado, é a documentação também. Exatamente. Passar pela perícia e ir pessoalmente, não confiar nessas pessoas. Eles vêm com laudo falso. E a pessoa não confere o número do chassi que vem no vidro do carro, ou embaixo do banco, dependendo do veículo, e acaba caindo nesse golpe. Então é muito importante que o comprador vá junto com o vendedor nessas... Fazer a perícia. Fazer a perícia. Vá junto. Porque assim você não vai cair num golpe. Essas ofertas, geralmente são vendidas, esses carros, por 40% do preço de tabela, não caia nesse golpe. Você vai entregar o dinheiro e vai perder esse dinheiro. Tenha certeza disso. Com certeza, Palumbo. Kenji, me fala uma coisa. Vocês foram atrás de um carro com problema. Como é que vocês fizeram esse cerco para chegar nesse carro adulterado? Boa noite, Ludello. Boa noite, Edu. Obrigado mais uma vez pelo convite. Nosso setor de inteligência do Garra levantou e monitorou esse veículo. E através dessas informações, nós descobrimos que esse veículo passava em determinados horários e fomos atrás dele, na Avenida São Miguel, aqui na cidade de São Paulo. Então, na verdade, vocês estavam monitorando um carro, fizeram um cerco, abordaram esse carro e eu quero perguntar para o Palumbo. Palumbo, na hora que vocês chegaram para a Dacana, quem que estava dentro desse carro? O que você percebeu na hora? Estava um golpista conhecido no meio policial, né? Lamentavelmente estava na rua. Ele vive disso, ele aplica esses golpes, já tinha sido preso anteriormente. várias vezes, mas por culpa da lei estava solto. Eu costumo dizer, né, que o Brasil acaba prestigiando demais esses criminosos e aplicando mais uma vez o golpe, o laudo falso, documento falso e dois veículos expondo a venda nesses sites de comercialização de veículos, Ludello. Palumbo, muito obrigado pela sua presença. Investigador Kenji, do Garra Dope, da Polícia Civil de São Paulo, mais uma vez obrigado. E chegou a hora. Vamos mostrar uma ocorrência que é importante você ficar alerta, pois esse tipo de golpe de malandro tem em todo o Brasil. Diretor, roda o VT, é hora de ação. Eu recebi uma denúncia via Instagram, através do diretor, de que um veículo estava sendo exposto à venda, um veículo roubado. passei essa denúncia ao investigador Kenji, que junto com a sua equipe levantou o local onde esse carro estava trafegando. E agora a gente vai para essa avenida com o intuito aí de fazer a campana e esperar para ver se esse veículo passa. Não demora muito, e o carro suspeito cruza pelo caminho das equipes do Garra. Me ligado, passou aí, né? Passou aí, vamos tentar fazer a abordagem agora. Vamos fazer a abordagem, fazer o cerco. Liga. Vai, 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 cola, 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 que eu vou desembarcar. Estou desembarcando. Fica no boleto. Entra atrás daqui, ó. Põe a mão. Põe a mão atrás do carro. Tem mais alguém. Tira a mão do bolso, tira a mão do bolso. Põe a mão no capô. Senhora, vai para lá, por favor. Tem mais alguém aqui? Não, senhora. É dobra, né? É dobra, né? Passagem do que você tem? Tem mais? Só. Está armado? Não, senhora. Estava anunciando? E essa senhora é o que, sua? É minha esposa. Sua esposa? Não, não. Tem passagem? Vai assumir o bió sozinho, então. Não vai colocar nela, né? Não, senhora. É roubado ou furtado esse carro? Já nem sei. Quem fez o chassi, a adulteração? Você? Põe a mão aí. Não fala que você tira a mão, cacete. Põe a mão em cima. Fica com a mão em cima. Quem que falou? Eu já pego ele de um jeito já pronto. Já pego ele pronto? Aham. Tira a chapa no chão. Tem passagem do que, que você falou? 180. Então você já sabe que isso aqui é roubado ou furtado? Sim, senhor. Põe o grapo nele. Está na mão, hein, né, delegado? Está na mão. Põe o grapo nele aqui pra mim, a polícia. A senhora sabe qual é a situação desse veículo? Estou falando com a senhora. A senhora sabe qual é a situação do veículo? Não. Hã? De quem é esse carro? De um amigo dele. De um amigo? Ele falou isso pra senhora? A senhora tem passagem criminal? Não. Não, a senhora pode ficar tranquila. Não é. Tem passagem de coiteta? Aonde foi essa passagem? Estamos aqui só pra prender bandido. Se você não deve nada, então tá bom, mas seu marido deve. Esse carro é roubado ou furtado, tá? Delegado, informou aí que sabia, né? É. Não tem como negar também, né? Porque a gente vai descobrir, né? De qualquer forma, a gente vai descobrir, né? Quanto você pagou nesse? É cinco e meio? É cinco e seis, três, depende do carro. Tá. Você pegou onde? Qual região? Esse daqui eu peguei na rua. Que lugar? Lá na... Feira do Rolo ou não? No Tata Pé. No Tata Pé? No Tata Pé. É assim que funciona, velho. Você tem só um 180 ou não? Tem mais coisa? Tenho 180. Só isso? Não tem mais nada? Quanto você tem? Muitos anos atrás tinha um 71, mas eu acho que já não existe mais. Não, existe sim, tá constando lá, ué. Alguma coisa que você fez. Quantos passados você tem? Um 71, estereonato e receptação. Mais nada? Mais nada. Fala a verdade, meu. Aqui nós vamos... Só isso, mais nada? Sim, senhor. Tá bom. Esse carro aqui você pegou de quem? Você não sabe? Esse carro eu peguei na rua. A gente... O pessoal anuncia, passa pra gente, a gente chama no zap, faz o pagamento. Por quanto você estava vendendo isso daí? A gente estava vendendo por 15 mil. Qual que é o preço de tabela dele? O preço de tabela dele deve ser 40, né? 40? 15 mil você está vendendo? Pô, então o cara que compra já sabe que isso aqui é dublê. Entende. Eu falo que tem problema de documentação, etc. Então, às vezes, é um terceiro de boa fé. É. Nem sempre é um... É um outro receptador também. Policial, esse documento que o senhor tem na mão aí é o que ele... Quando a gente vai comprar um carro, esse documento consta pra mostrar que o carro é legal e tal. E até isso ele falsifica? Então, esse daqui é o que ele certifica se ele foi passado por uma vistoria, etc e tal, pra saber se o carro tem procedência. Tem a quilometragem, mas não confere a falsa. O importante é a gente sempre esclarecer pra população. A pessoa que vai comprar o carro tem que ir junto e fazer esse laudo na loja. E não aceitar um documento desse aqui, que pode ser na mão de um estelionatário, como esse aqui, de um receptador, e o documento ser inteiramente falso. Então, a pessoa que vai comprar o veículo, ela tem que ir junto. Ela vai na loja e passa o carro na vistoria. Se ela não puder, ela manda alguém de confiança pra passar esse carro na vistoria. E não aceitar um papel, que o papel aceita tudo. Aqui você pode escrever, porque se você quiser falsificar a documentação e depois cair num golpe desse. Um carro de 40 mil reais sendo vendido a 15, alguma coisa de errado tem. Óbvio que tem. Não é normal isso daí. O receptador confessou que está negociando um outro veículo nas mesmas condições. É uma... Uma... Por quanto que você tá vendendo ela? Ela tá... Tá anunciada aí... Vai vender por uns 20 mil, eu acho, ela. Onde que você anunciou ela? Não é... O anúncio é aleatório, senhora. É... Pelo menos duas famílias que você tá lesando aí pra tentar ajeitar a sua, como você mesmo falou, né? Trabalhar... Não quer... Né? Mais fácil assim, né? Não é não. Já dá pra perceber aí que é realmente dublê, né? É, dá pra perceber aqui, se você quiser dar mal focada, aqui o chassi, onde consta a identidade do veículo, ela tá bem mal feita. Ou seja, eles repinaram a numeração, né? Apagaram a original dela, do veículo original dela, e colocaram, na verdade, um outro que não berra. Então o chassi, se você pesquisar, ela não vai constar nada no sistema nosso. Você sabia do seu marido aí o esquema dele? Não. Quanto tempo você tá com ele? Dois anos. Dois anos, não sabia? Não. Aí ele chega com dinheiro em casa e fala o quê pra você? Que ele conseguiu dinheiro como? Ele trabalha. O que que ele trabalha? Do que que ele fala? Ele fala que compra coisa espécie, entendeu? Eu trabalho... Não, eu tô amigo dele até onde eu sei. Ah, então não é dele. Entendeu? Até onde eu sei é de um amigo dele. Eu trabalho em casa, eu tenho meus filhos, acabei de colocar as crianças na escola. Você também é bem um 71 também, né? Você não sabe que você foi pra cadeia? Você não sabe? Não, eu tomei um enquadro com ele. Você assinou um flagrante? Você assinou? Não, eu não assinei flagrante. Não, então por que que tá constando lá? Eu era testemunha. Testemunha é diferente de ser indiciada. Ô, Japa, chega aí. O que que tá constando lá? Ela tá constando como num sistema que ela tá presa. Tá presa? Mas como que eu tô presa? Aí agora eu não sei se é... Mas tudo bem, então ela foi autuada em flagrante em algum momento ou indiciada. Você não entrou como testemunha. Então eu desconheço. Como que tá presa e eu tô na rua? Você entendeu, senhor? Não, não. Pode ser por vários motivos. Inclusive, se você tivesse com uma tornozeleira, você constaria preso pelo sistema. Uma saídinha temporária. Isso não significa muita coisa, não. Delegado, o que vai ser feito a partir de agora? Nós vamos fazer outra diligência, que parece que tem outro veículo roubado. Tá na posse dele também. Vamos ver se a gente localiza esse veículo. Porque pode ser que a vítima esteja pagando esse veículo. Seja com um carnê lá de 5 anos, 60 meses pagando esse veículo. Enquanto o vagabundo aí tá anunciando esse carro aí por metade do valor na internet. Que poderia ter causado prejuízo pra quem compra e pro próprio proprietário, pro real proprietário desse veículo. Então, já temos um veículo localizado que será entregue pro seu religioso proprietário. E agora vamos tentar localizar outro. E esse aqui encaminhado pra delegacia, onde provavelmente o delegado vai deliberar pela prisão em flagrante desse criminoso. Vamos ver se esse carro tá aí, né? Qual carro quer? Esse aqui é roubado ou furtado esse daqui? Eu pego pronto, eu não sei. Você já pega pronto, é isso? É, eu não sei. Então você não sabe se é roubado, mas você já sabe que é de BO. Isso aí que é de BO. Entendeu? Você vive disso, então? Infelizmente eu entrei nessa daí faz quatro meses, mas só peguei dinheiro. Tá ligado, o senhor tá puxando aí o chassi original. Vamos agora verificar o chassi original pra ver se isso aqui também não foi do... Às vezes eles adulteram até o número desse chassi aí. São artistas do crime, né? Tem que ficar preso, infelizmente não ficam. Vão pra cadeia, saem no outro dia, botam cometer o mesmo tipo de delito, e depois ainda vem com a cara de pau que não compensa, que não tá ganhando dinheiro. Que não tá companhia, por que que não sai logo no primeiro dia? Fica demorando tanto pra sair, porque compensa. Então é um 7-1, né? Sempre uma conversinha fiada pra boi dormir. Bingo aí, né? O Júlio, né? É um investigador da chefia do Garra, excelente investigador, faz as consultas. Ele... O que que deu aí, Júlio? A gente fez a consulta aí nos nossos sistemas e descobrimos que ela é um produto de roubo. Praticamente um mês. Então ela tava guardada aqui. Agora a gente vai verificar o estado dessa vítima, né? E depois fazer a entrega. O Cordelo, mais uma operação bem sucedida da Polícia Civil, do Garra DOPE. Dois carros localizados que serão entregues a seus verdadeiros e legítimos proprietários. Um criminoso indo pra cadeia. E agora a gente espera o pensamento da Polícia Civil, que ele fique preso, que não saia rapidamente da cadeia, porque ele vai cometer o mesmo tipo de delito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí